Eu sei que tu, por acaso, nunca pisaste, mas isto é um set, ok? Isto é um set de televisão. É verdade, mano. E é assim que se trabalha lá fora, percebes? Se calhar por causa disso é que nunca tinhas visto. Sim, mano, aliás, isto é um set incrível. Não gostas? Então não, mano, um gajo que está aqui no cu do mundo é incrível. Vamos fingir que somos amigos agora aqui. Vamos, mano. Mas tu te sentias melhor e assim já levas, tipo, um sentimento para a semana. Sim, sim. Ah, caralho. Quem me der a ser amigo? Eu sigo de casa a pensar, quem me der a ser amigo daquele gajo que imitou o Zeca Elefanecas? Na, 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 minimamente conhecidos. Na, 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 minimamente conhecidos. Olá, bem-vindos ao Minimamente Conhecidos. Eu sou o enorme Eduardo Marques e hoje connosco Rua Pereira, um humorista. Isto hoje podia-se chamar, em vez de chamar Minimamente Conhecidos, podia-se chamar, nunca ninguém a ouviu falar, não, opa? Não, 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 não. Se quiser vai entrar um Obama agora? Não. Ou Johnny Depp. Não. E tu vais fazer, ah, e tal. Gostei de ti naquele filme, na ressaca. Tens feito stand-up? Não, não tenho. Pois. Então, não sei. Eu, quando, quando as coisas a mim me correm mal eu fico calado. Eu até gosto de ti a fazer humor, mas sinto que falta trabalho de casa, sabes? Tu também tinhas um grupo de improviso, pá, uma cena. Por acaso, por acaso curti ao grupo e fizeste bem, gostaste daquele gordo dos cartazes, que foi ao Gat Talent. Como é que está a correr isso? Eu já saí, pá, desencastei-me do gordo porque, pá, um gajo não pode, não é? Tu estás a falar e as pessoas não estão a perceber nada que estás a dizer lá em casa. Por causa da dicção. A boca é um músculo. Se tu não a mexes, ela não trabalha, não é? Olá. O meu nome é Juan Pereira. Todos os anos, o autismo mata cerca de 100 crianças em Portugal. O Eduardo está numa lista de risco. Por favor, liguem para este número e ajudem o Eduardo. Trissomia 21. Um problema que está a afetar todo mundo. São pessoas normais. A cara está deformada, mas o coração está no sítio. Sida. HIV. O AIDS. Ele está por aí. E afeta aqueles que nós gostamos. O Eduardo é ser o positivo, mas com a sua ajuda pode ser um ser positivo. Lúpus. Tens o pênis a escorrer uma gosma verde. Foi uma cigana que te passou naquele sábado à noite, numa festa na rua. Precisamos da tua contribuição para ajudares o garoto que está doente. Ajuda-nos, por favor. Clamídia. Todos nós sabemos que a clamídia geralmente afeta a zona genitalia do ser humano. Mas comigo tenho o primeiro caso estudado de clamídia facial do mundo. Olhem para ele. Os seus lábios cheios de pus. Negros. Parece uma lula morta. Há cinco dias. Seca. Deixada ao sol. Não é fácil viver com clamídia facial. Na rua, as outras crianças gozam com o Eduardo. Dizem. Ó mãe! Ó mãe! Olha ali o Boca de Cona! Olha ali o Boca de Cona! Juntos! Podemos fazer da boca dele. Não só um sítio onde entram pisos. Mas um sítio onde saem sorrisos. Pronto. Se quiserem vão lá ao bar dele que lhe serve-vos um cafezinho. Está bem? Pingado. Com a mão atrás das costas. É este o humor de Portugal. Vá! Prazer. És muito bom pá. Tu também. Sério, muito boa a entrevista. Sinto que, se fosse preciso, mesmo que o entrevistador fosse mau, tu eras muito bom pá. Porque tu és, a sério, estiveste boeta de piada, tu és muito bom. Tu és o Stephen Hawking dos entrevistadores. Já chega das referências. Põe-te a andar. És o Tesla. Tesla. Tesla é aquela peda preta, não é? Que tem energia, não sei o quê. É, é. O carvão. Vá. Tu não és xisto? Olha, ficam-te bem as calças slimming. É, não é? É. Mas não é a tua mãe. Ninguém os conhecia. Mas eles até trabalham bem. Vieram ao minimamente conhecidos. Porque fui eu que os chamei. Espera aí, espera aí. Mas chamei não rima com bem. Azar agora vai ficar assim. Oh, mas assim vai ficar mal. Se não tivesses dito nada, as pessoas nem tinham notado. Estás a ver que ficou bem?